Há quase dois meses, os moradores das favelas do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, vivem em meio a um fogo cruzado entre policiais e traficantes. Nesta guerra, nem as escolas estão a salvo. As famílias do bairro da Penha, no Rio de Janeiro, se preparavam para dormir. Quando, de repente, ouvem-se fogos, rajadas e estrondos. Ninguém dorme assustado com o tabarão. Na quinta-feira, muitos colégios municipais e creches da Vila Cruzeiro já não tinham mais aulas, pois o confronto não parava. A gente não vem, a sala fica vazia. São mais de 50 dias de confronto. Aqui não existe uma zona neutra. Os tiroteios acontecem em qualquer lugar, a qualquer hora, e as balas perdidas também atingem o espaço da educação. Neste muro de uma escola pública, marcas de tiros, de fuzil. Eles têm medo de atravessar. Uma menina, uma vez, chegou aqui sete horas da manhã chorando, porque ela disse que viu muita gente com granadas, preparadas para uma batalha, e ela falou, eu passei por isso, morrendo de medo. Então, isso não é um ambiente para uma criança vir para a escola. Ontem mesmo, uma parente minha foi atingida por duas bolas perdidas nas costas. E até o seu filho, de três aninhos, que estava em seu colo, foi atingido do pé. E tudo isso ocorreu dentro de casa. Por duas vezes vi a morte de perto. Uma dentro de casa, quando quase fui atingido por uma bola perdida, e também ao voltar da escola. É muito triste, mas a gente vê pessoas passarem armadas como se fosse uma coisa normal, como se fosse um instrumento de trabalho. Atrás da escola funciona uma boca de fumo. E os alunos ouvem ser vendida a droga. E começaram a imitar. E começaram a pegar o giz e fazer do giz, repartir o giz, como se fosse cocaína. Você mostrar os teus valores para essas crianças é muito difícil. Eles convivem mais tempo com o errado do que com o certo. Eu, minha mãe e minha irmã sentamos no chão e, em desespero, começamos a chorar, rezar e pedir a Deus que nos tirasse dali bem. Eram momentos muito dramáticos. Você testemunhar uma escola inteira, assim, mais ou menos 500, 600 pessoas, se deitando no chão, se arrastando como se estivesse fazendo prática de guerra, para tentar achar um espaço que te desviasse de você, pelo menos, estar vendo as balas perdidas quando começavam os conflitos. O cabelão estava aqui na esquina. Imagina você fazer prova com o cabelão na esquina. Muito tímido. Muito tímido. Professores tentavam passar tranquilidade para os alunos, quando, na realidade, seus rostos não escondiam o medo e a aflição. Eu frequentei vários tratamentos, tanto neurológico que psicológico. E os médicos falam que a síndrome de pânico é causada porque você se apavora naquele espaço. Por mais que eu amasse aquelas crianças que quisessem fazer alguma coisa por eles, eu cheguei a um ponto de não conseguir mais ir para a escola. Já tem alunos com pânico? Tem vários alunos com síndrome de pânico, com tratamento, tomando antidepressivo. Tem alunos assim. A gente já perdeu muitos alunos. Isso é uma guerra desleal. Muitos alunos já foram. Quando acabar definitivamente, se é que vai acabar algum dia, esse confronto na Vila Cruzeiro, eles não vão precisar de médicos, professores, vão precisar de psicólogos e psiquiatras. Professora, como é que a senhora imagina o futuro dos seus alunos? Eu quero sonhar. Eu quero sonhar uma vida muito melhor para eles. Isso aí, ser rotina, ser normal, não é o certo. Eu quero o meu aluno ter o mesmo direito que o outro aluno, que o nosso filho, que o nosso neto, tem. De sair, de voltar, de achar que a vida pode ser melhor com o seu trabalho, de uma maneira normal. Como será o futuro do nosso país? Eu quero sonhar. Eu quero sonhar. Eu quero sonhar. Eu quero sonhar. Onde andará a justiça outrora perdida? Somem a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima, existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, olha pra cima, existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. Brasil, olha pra cima, existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, olha pra cima, existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, olha pra cima, existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, olha pra cima, existe uma chance de ser novamente feliz. Como será o futuro do nosso país? Brasil, olha pra cima, existe uma chance de ser novamente feliz. Legenda Adriana Zanotto